E, portanto, nós tivemos muita sorte, porque achávamos que ia ser assimilado e compreendido na comunidade musical e no público, eu diria, há uns 4 ou 5 anos, o Salvador fez-nos esse desenvolvimento, e no ano seguinte, ao segundo ano, já sentimos que a doença já estava praticamente assimilada. E tem entrado nesta equipa de núcleo duro a conta notas, gente que vai participando da experiência, e nós vamos avaliando a ANA, dizer que está na hora, está assimilado para onde entrar, porque não somos insubstituíveis, porque aduicemos, porque um dia, achávamos que estamos certos, e o mundo virou e mudou, e abriu-se uma nova tendência e nós não percebemos. Não só a narrativa do Salvador Sobral, foi uma narrativa incomum para a Eurovisão, há dado, e nós estávamos lá com ele e percebemos. Tínhamos um jornalista da BBC, da BBC, que quando viu o Salvador, disse, you really exist. Então, veja, um candidato de jornalística, não é verdade? Que aqui vai. Portanto, gerou o facto de uma emoção e uma emoção muito grande. E nós percebemos que o menos era mais, porque todos os artistas participantes comunicavam nas redes, faziam lives de tudo o Instagram a toda a hora, pediam para votar neles, e o Salvador, por exemplo, não existia, mas até era mais do que um underdog, era quase um mito, se realmente existia ou não existia.